Estamos de volta mais uma vez rapaziada, é agora o segundo mapa prestes a ter início e a NTZ contra Bravado Gaming é o classificatório Miner da América, enquanto isso tá rolando Team One contra Envy em momentos finais daquele jogo tenso demais, mas não você pode acompanhar com a gente que a NTZ começando agora a jogar pelo seu lado de TR, é o mapa de sua escolha, eles já venceram o mapa do adversário, agora estão ouvindo aí comigo o Guizão. Guizão, eu te perguntei contra Imperial, o que que espera da miragem, daquele duelo, o que que se espera dessa miragem agora? Ah, esperamos mais uma vez o KNG chamando a responsabilidade, sendo um diferencial, vamos ver se ele consegue. Vamos ver se ele consegue, vamos ver esse avanço já saindo do palácio primeiro, mas o Xande se deu mal, o FEI pesca o KNG, olha o JT buscando mais um, cai a casa, o Destiny foi de brinde, o Destiny em apuros não vai ter pistol dessa vez, Guizão. Então, a Bravado abre o placar melhor. É, abre o placar melhor, né, lembrando muito como foram alguns pistos da NTZ no confronto contra Imperial, onde a Imperial tinha um número, tinha certinho o que fazer e como defender. A Bravado tinha um setupzinho muito bacana agora, a NTZ quando sai do palácio já encontra muitos jogadores, inclusive jogadores marotados. A USP com uma balita só para fazer a finalização, então começa na frente lá do CT, a Bravado. Começa na frente, vai ter oportunidade de pontuar de novo, porque a NTZ manteve ali as pistolinhas simples, uma perda de 50, outra investida, mas é realmente preparado para o próximo round do que qualquer outra coisa. E é, chega do rato, ele pode encontrar um Detri se movimentando sozinho nesse meio, mas olha o timing, como foi favorável ao Detri. Brilhão ainda com a Caxiga um pouco, o JT chega para auxiliar o KN, mas você perde a sua vida, olha o Xelo buscando mais um. O problema é que a C4 ficou para trás, né, dominaram o Bonsagda, a C4 ficou para trás, o Xande ainda tem uma boa posição para tentar ser um malandrinho aqui, né, um marotão. Vamos ver se ele consegue surpreender, o Xelo pegou a C4 e vai rodando para o Bonsagda B. Se for bem ensaiado isso aqui, pode fazer um punch da C4, o Xande ainda, né. Chamou atenção o Xande, chamando que nós estamos aqui pelo Bonsagda, ah, o Xelo ainda vai passeando bastante. Xande, vai enrolando os três jogadores para cá, sabe pelo menos a posição de dois, no máximo o Xelo poderia encontrar um, mas não tem ninguém. É um plant de graça, é a oportunidade que a gente dizia que gostaria aqui para conseguir, nossa, um dinheirinho a mais. Xelo chegou, vamos Xelo, só vai, só vai, só clica, só planta, só bota ela no chão, ele não sabe ainda que está tão livre assim. Esperamos que ele, que acredite, né, que ele clique e vá até o final logo. Vamos menino, daqui a pouco está cheio da galera pelo L, Xelo vai se esconder, não, vai plantar para o L, exatamente onde vem o Fade. E o ponto fica preparado, sem planta da C4. É, infelizmente, né, o Xelo ficou com muito medo, normal, ele não tinha como ter informação que estava clear por ali. Mas o timing, realmente, para mim, o timing era quando o Xande estava combatendo. Você esperar o Xande combater, você esperar tentar malotar um jogador. Entendeu, o Bravado mata o Xande enquanto ele estava avançando. Então, ele pegou o Xande lá na Nilba, o jogador já tinha chegado pela caixa padrão. Se o C4 não está na areia, não está chegando o Tetris, não está pela caverna, é para B. Faz a rotação e consegue, então, impedir a bomba de ser plantada, o diferencial seria uma WP agora. Teria uma WP, teria mais granadas para trabalhar também, né, e olha só a HE já na cara do KNG. No jogo passado, os caras picharam o KNG, né. Aí ficou bravo. Depois daquilo, não pontou mais, só que pontou mais uma vez a Bravado no jogo inteiro. Vamos ver agora a Flash, o JT para tentar dar o combate pela ligação. Tem muita gente focando nesse espaço, o KNG escuta um pouco a rotação aqui, mas sem tanta informação. Eluza e Krups foi atingido na cara ali no varado, o Liel tentava o combate. Acaba tendo que recuar, esperou o Feire ficar sem disparos, gastou todos os projéteis no zero. E agora, a equipe da NTZ tem uma igualdade de HP, né. Aqui o Liel foi muito machucado também. Passagem agora em direção ao L, tem um jogo por ali, é o Feire. A galera da NTZ vai encurtando, Dash, ele cai, cai o Shell também, belo arrastado de mira. KNG, atingido na cara, mas o KN vence essa guerra, vence essa disputa. Vai tentar se movimentar aqui para o Felps, pode surpreender. O Felps sai da NTZ, mas a NTZ não sai do Felps. Ou melhor, ok? Vamos ver aqui agora o Bravado, o que é que eles vão se movimentar. Alguém saiu de alguém, mas está aí ainda. Vai, Luzer, tentando buscar aqui o posicionamento, e L espera aqui a hora certa de dar o combate. Até agora não viu ninguém. Chegando agora a movimentação, já chamou o Sonic para se olhar na defesa, e L desceu com 19 de vida, com a C4 nas costas. Luzer vai escutar, ele chama, olha o KNG. Lamaranto, pegou o primeiro, com 10 segundos, vai pedir o punch da C4, e agora tem que correr, não vai ter tempo. Consegue dar, o KNG foi derrubado, e aí o Xande vai derrubar o seu. Mas não tem como plantar C4, e o ponto fica para Bravado. Rapaz, nos detalhezinhos, 3 a 0, ponto da Bravado. É, nos detalhes realmente, principalmente ali pelo L, arrastada que teve o Fader, para conseguir as duas eliminações. Depois o KNG consegue 3 ainda, o KNG garante do L, vai pelo mercado, consegue mais uma. O problema foi justamente não ter a informação do jogador no website. Se no round passado, acabaram perdendo por ter muito medo de plantar dessa vez. Com medo, se mostrou real, foi tentar plantar. Eliminado, não tinha mais tempo. Uma pena, 3 a 0, então, para os sul-africanos. Aí, teve que forçar esse round. Opa, pisou a Molotov, o JT, se denunciou um pouquinho, da hora de dizer, escutou. Vai aqui para caçar ele, vem o Xande, conseguiu aproveitar essa calma. Olha o que o Sonic me apronta! Meu amigo, 3 eliminações, quase 4 ali, se não fosse um KNG. Que agora é cercado, acaba sendo eliminado e é Bravado. Vai partir, então, vai confirmando o seu quarto pontinho. O Yael, na verdade, está de desertigo. Tem uma K dropada ao seu lado, ele pode, quem sabe, recuperá-la sem dar o combate no adversário. Vamos ver se vai estar... Isso, utilizou o poder da força aqui, rapidamente. Vai ter movimentação, no salto, já percebeu o jogador por ali. Ele também percebeu pelo jeito e o Yael. Agora, aguarda um erro. Tirar mais uma arma já seria um sucesso para o round. O maior sucesso seria plantar a C4 e o melhor ainda seria eu ganhar um round. Mas, vamos tentar um de cada vez. Buscar uma eliminação, Yael. Mais umazinha. Aguarda os adversários se movimentarem. Teve que fazer rotação agora para B, o Feire. Yael vai querer entrar, o Deuteron está cravado nele. Não, não está não. Escondido. Tirou a cara. Tem smoke no chão. Yael tem uma com ele também. Pode utilizá-la para fazer passagem, não. Vem na raça, vem na mira. Não conseguiu buscar o combate. E aí, foi no varado do Deuteron que ele caiu. 4x0 Bravado. É, estava complicado para ele também. Fora um x3, ele não tinha colete, né? Ele foi um dos jogadores que sacrificou para rolar a compra. Então, Bravado consegue garantir o quarto pontinho. Se eu falei que no round anterior, o Feire, ali pelo L, garantiu uma bela arrastada. Conseguiu as eliminações. Dessa vez o Sonic. Uma pena que a gente não estava na tela dele para ver como ele conseguiu encaixar tudo isso. Mas um gigantesco estrago e olha como foi aquilo para cima do Destiny. Varadão. Foi o mesmo varado que o próprio Destiny estava aplicando por aqui. Visão. Um olho aqui, um olho lá no jogo da Team One contra a Envy. 14x14, round econômico. E a equipe da Envy deixa virar o jogo lá. 15x14 para a Envy. Vamos ver se consegue comprar e garantir nesse último round. Empate, levar mais uma prorrogação à Team One. A beira da eliminação agora deste Campeonato Minor. Você acompanha esse jogo nos canais da ESL Brasil. Então, pode acompanhar. Enquanto isso, a gente vai aqui de volta para o Bravado do INTZ. Round mais lento aqui. JT espera a movimentação do Jairoso Rato. Eles não dão essa colher de chá. Não aparecem para buscar ele. Enquanto agora vai vir o Yel. O Yel chegou ali quando o Smoke estava dissipando. O Shell ainda preocupado com a janela. O Kaninje crava ali para ele agora. Smoke dentro da liga. E não tem mais bombas, hein? E o INTZ gastou a sua última smoke agora. Shell pega ali uma movimentação interessante. Um posicionamento que pode surpreender demais o JT. Que está, por enquanto, atento. Agora a rotação vai vir em direção A. Mas o bom site A sem nenhuma granada. Vai depender das pescadas magníficas agora do Kaninje. E também do Xande. Eu diria que vem pelo Palácio vai ser importante. O JT pode ter agora um avanço para pegar o Yel de lado. É o que acontece. Ele nação concedida. Mas virou as costas, hein? Será que o Shell vai ter o timing agora? Avançando para ali. Exato. Pega o JT. Tem mais um na jungle. O Shell está esperando o duelo. E vai caçar o Feire. Bom trabalho do Shell. Chama atenção. Mas com 20 segundos não tem tempo para perder a INTZ. Vai entrando de qualquer jeito agora. Olha só. Ajudando na areia. O Sonic vai aparecer. O Destiny estava atento. O Destiny pesca. O Xande no palácio. 10 segundos. Cadê a flechazinha para fazer a passagem? Teve. O Destiny chegou. O KL pescou. E o Shell finalizou o round. Ponto da INTZ. 4-1. Pontaço do Shell principalmente. Se o timing não favoreceu o Yel por ali. O Shell até feliz consegue subir. Pega. O JT volta. Pune também o duelo. E neste momento depois ele garante a terceira eliminação. Primeiro pontinho suado. Vidão sim. Uma ou outra kill poderia ter dado errado. E o ponto ter sido abravado de novo ali nos últimos segundos. Mas dessa vez não. E como todo round tem sido próximo. Não tem dinheiro. A equipe sul-africana vem num forçadaço. É rapaz. Scout. Famas, famas. Desert Eagle e CZ Guizão. É o que tem para hoje. Enquanto isso. Lá no outro jogo. 15x14 para a Envy. 2x1. TRK tem o jogo das mãos. Vamos voltar para cá porque o Desert Eagle está avançando. Tentando controlar espaço. Ninguém na areia. Dominado. O Yel já levou o primeiro. Trabalho de Smokes foi bom. O avanço vai ser bem sucedido para a INTZ por enquanto. Mas o Desert Eagle agora passou na visão de um dos adversários. Zero. JT. Desert Eagle na base CT. Vai dando tiro no vazio. Desert Eagle quer caçar. Pegou o primeiro. Tenta buscar mais um. Vaz não encaixa. O Desert Eagle vai levar melhor. Agora cai o Xande por cima. Ai, ai, ai. O que vai acontecendo por aqui? Enquanto isso, não tem mais jogo para T1. Eliminado, infelizmente. Daga do campeonato. Batalhou até o último instante. KNG abrindo. Atingido, devolve o disparo. Deixando o Fane com 5 de HP. Cade já com 29. Detle já leva ele. E a casa vai caindo um a um. Pouco a pouco. Três batos sem recarregar. Sua arma ao Xelo. Presa ali por trás. Enquanto vem fechando o Yel nas costas. O timing. Tem que chegar no momento certo. Yel apareceu na ligação. Júlio tenta de olho. Vamos ver. Nas costas. Já caiu no Detle. Já escutou isso. Yel. Movimentação de cada lado. Yel não sabe para onde olhar. Levou o primeiro. Virou. Pulou. Não acertou os disparos. Prestou em cima dele. E o JT consegue buscar um abate. Não. E o NTZ. Não. E agora. Vem o Xelo para ser derrubado. Ponto da Bravado. 5 a 1. Jogo sufoco demais. Não. E o NTZ assim não. Era round econômico. Forçado. Tudo bem. Mas não tinha armamento. Duas famas. Pistolas e scout. Muito dano causado. O NTZ quando entra no Mob Sight. Parece que vai para a decisão. Mas acaba se travando toda ali no meio. Teve até uma Molotov na entrada. Que caiu no próprio pé. E depois disso. O Yelzão ainda teve a chance de consertar. Aquele. Ah. Aquele problema no mouse. Quando você vira rápido. Quando você bate o mouse. Enfim. Quando você der bindado. Alguma coisa. Que ele pulou. Acabou perdendo a chance de fazer a finalização. E não só isso. Deu uma K47 para o JT. Para fazer o quinto pontinho. Apuros. Agora o NTZ vai ter que forçar. É rapaz. Essa quebra financeira. Péssima para a equipe brasileira. Coloca uma K nas mãos do KN. E fala. KN. Resolve. É com você. Vamos ver que o Vitor Giuseppe consegue aprontar com essa única K. Tem uma UMP também. E tem uma NTZ de novo. Agressiva. Aqui em direção a caverna. Vem a Flash. Vem o Lotovo. VHE. Lá vem agora as bombas por cima. Shand. Shela lançando as suas. Orientado do Dash. Ele muito forte. KLG buscando mais um. Agora na Smoke. Na Smoke. Passa dali. KLG. Não fica trocando tiro não. 3 GHP. C4. As costas de réu. Vai ser colocado no chão agora. 40 segundos para a explosão. Tem uma Smoke no Illusive. Tem defuse também nele também. Olha o Fade. Passou aqui na vida do Shela. Não foi visto na beirada da Smoke. Agora vai aparecer do outro lado. O Shell está atento. Vai acertar o HS. É mais um. Tira esse cara da base. O Shell acertou o HS. Deixou com 20. Bota para correr. Foge daqui bravado. Não vem não. Não vem não. Não vem que não tem. Nas costas já está ali o KNG. Chegando para buscar o Detron. E o round é nosso. Illusive vai correr. O ILTZ garante no forçado agora. E o Illusive tenta aguardar. Mas está demorando demais para fugir meu amigo. É ponto do INTZ. 5x2. É. Illusive foi guardar ali na tentativa de marcha atlética. Não entendiam nada. Ele tentou não fazer barulho para o janelão. Foi punido. Então não vai guardar nada. Se conseguir encaixar no forçado. Aí o INTZ devolve na mesma maneira. E principalmente no mesmo tipo de round. A diferença foram algumas muito simples. Primeiro a decisão. O tempo que você demora para entrar no mob site. E fazer o que você tem que fazer por ali. Plantar a C4. E tomar seu pós-plante. A bala encaixando. O KNG ainda vem pelas costas. Para finalizar ali pela ligação. Outro forçado agora da Bravado. Mais um jogo de forçados aqui. Forçado lá. Forçado cá. E a galera também que foi forçada. A sair triste da transmissão do ESL Brasil. Infelizmente não deu para a T1. Não deu para a Imperial nesse campeonato. Já foram ambas eliminadas. Mas ainda temos esperanças em duas equipes. E a INTZ está por aqui. E a Fura continua na disputa. Continua na batalha. O jogo contra a Envy era complicado. O Kerrigan já está acostumado com o topo do mundo. Então chegou mandando muito bem também. Para ajeitar um pouquinho a enviança que estava precisando. Um minuto de round pela frente. E a passagem vai ser em direção a B da equipe da INTZ. A Bravado faz uma aposta gigantesca para a A. Deixando a B completamente livre. Isso é um pouco estranho para a INTZ. Estão preparando suas bombas. Molotov. Smoke chamou a atenção. E agora vai rodar. Não vai vender de verdade. Ou fake. Quase que fake. Foi completamente. Eles não venderam 100% fake. Mas como já estavam nessa ali a equipe da Bravado. Não se movimentaram. E só vão querer pelo jeito guardar mais uma vez para o próximo round. A INTZ deve garantir esse ponto. Sem tantas dificuldades. É só eles entenderem. Aí faz uma aposta também que é normal né Bidão. De tanto que a INTZ forçou ali pelo bombasite A. Venceram um forçado Bravado por ali. Acabaram perdendo contra um forçado por ali também. Então com esse tipo de armamento acabam optando muito mais por trabalhar por ali. Dessa vez a INTZ faz a aposta correta. Entra um bombasite que está vazio. Garante então um ponto. Um ponto pelo menos é garantido. Vamos ver se tem algum outro estrago financeiro. Por enquanto ninguém quer saber não. Cada um no seu quadrado. É o único que poderia né. Quem sabe castigar um pouco mais é o Xande. Está de ump. O restante já cai. A M4 não faz tanto sentido se comprometer tanto. Mas parece que os dois times estão confortáveis em guardar. O Xande vai chegando um pouquinho mais à frente. Mas essa flecha ali malandra demais. Pode acabar com ele né. Vai aparecendo a cabecinha agora. Caiu igual o Cocô. Ponto para a equipe da INTZ. 5 Bravado 3 INTZ. É caiu igual o Cocô. Literalmente o Deadrone que balassa para cima ali do Xande. Mas era uma ump. Não perde muita coisa. Tem inclusive a possibilidade de fazer um upgrade no seu armamento. Enquanto o Bravado vai continuar tentando com esse mesmo arsenal bélico que tinha. Não vejo razão para forçar mais. E se perder esse no próximo sim vem armado. A INTZ tem que não só pontuar nesses rounds pouco mais facilitados. Como tentar fazer uma economia também. Então toda calma é pouca. Vamos ver aqui agora Guizão. Avanço do meio. Parece real aqui para a INTZ. Que ele esteja dominando esse espaço. Turacal é pouco. Mas também não pode deixar o tempo acabar. Vamos que vamos. Olha só agora aqui no Sonic. Yael está chegando para cima dele. A Molotov vai dissipar. A Yael vai querer vir. E vem esse duelo. Molotov é importantíssimo. Porque naquela distância ali o Sonic não conseguiu finalizar o Yael com um tiro só de Mag-7. Como as coisas são né cara. Como os detalhes realmente são testados aqui no CS de alta qualidade. E a INTZ e Bravado vão se enfrentando aqui na rodada eliminatória. A rodada decisiva aqui no Miner da América. O vencedor joga contra a FURIA. Na próxima etapa. O bom é que não vai ser uma rodada eliminatória naquela ocasião né. Então se a INTZ vencer o Bravado. Jogaria pela tabela winner né. Jogaria para tentar garantir o top 3 do campeonato. E não a eliminação. É só o dash. Pode falar. Eu ia falar só do Bomb-Site de novo né. Que a Bravado opta mais uma vez por apostar naquele Bomb-Site A. E se a INTZ entra no Bomb-Site que está livre nessa partida. Foi intocado. Podemos falar que foi um Bomb-Site desbravado? Olha só. Que beleza hein. Pode ser Guizão. Gostei. Vamos ver aqui agora o Fade tentando fugir. Vou mostrar como responder isso também Guizão. Só vou dizer que... Acertou! Muito obrigado. Olha aí o TLG. Estreifado com sucesso. Vamos ver se alguém vai ter coragem de dar mais um combate. O Xande leva a vantagem mas tem que correr um pouquinho né. A C4 vai explodir o Bum Bum vai... Derrubar ele. Caiu o Xande de novo na explosão. Achou que o Moscow Fire seria o suficiente para ele se responder. É e faz um upgrade também a Bravado né. Acaba que perde o Bomb-Site, perde o round. Mas, dadas as devidas circunstâncias, entendendo qual era a proposta que eles tentaram fazer. Eles conseguem fazer upgrade em uma K47. Porque os jogadores vai ter um armado completo então. Então agora no 5x4 na recuperação da INTZ. Mas também não consegue estabelecer aquele banco gigantesco. Então continua sim uma partida extremamente equilibrada. O Elusive é o único jogador ali que tem um armamento um pouco abaixo dos demais. São três Augs e uma K47 ali para trabalhar. Eu estava assistindo uma narração ontem. Agora não me lembro se foi o Nicolino, o XRM. Quem falou que quem tem Aug... Quem tem o maior pescoço que joga melhor de Aug. Então o Sonic é o melhor do mundo. Isso foi comentado no jogo da fúria por causa do Vini. O Sonic tem o pescoço da Girafa ali. A Girafa tem o pescoço do Sonic, não sei já mais qual. Então toma cuidado com a Aug dele. O Xelo está de ouro aqui, aguardando o avanço. Um minuto e dez pela frente e a passagem vai ser em direção A novamente. A Bravado dessa vez coloca a defesa na sua B, mas é um sozinho. Não é mais abandonado ali e é a própria Luz de um P só. Lá vem agora as bombas. Molotov vem jogada na areia. Detri forçado a se reposicionar. Vem a flecha por cima, não segura ninguém. Detri vai contra o Destiny. Vai caindo agora o jogador. Mas o Sonic faz a alienação. Lá vem a Aug dele. JT avançando também. Fogo cruzado muito forte. E o KNG ficou para trás. O Molotov vai ser boa. O disparo de AP ainda melhor. Mas agora não tem o que fazer. O Luz já passou ali em direção. Será que consegue marotar essa o KNG? Vai vindo por cima. O Sonic percebeu como que viu ele. Deu para ver a sombra, será? Ponto da Bravado. E acertou o KNG ainda o Sonic. Ficou com 30 de HP. E, então, quando rolou a primeira kill do round por ali, a gente já tinha o quarto jogador da Bravado chegando. O Bravado realmente opta em reforçar bastante o bomb site. Não sei se eles analisaram no confronto anterior. Lembrando que a miragem acabou de ser jogada entre Imperial e INTZ. A tendência da INTZ de explorar muito mais esse bomb site. Então, eles optam em ficar reforçando, reforçando, reforçando por aqui. Em algum momento, espero que a INTZ entenda isso. Ou trabalhe com fakes, que poderia ser sensacional. Vende por ali. Faz uma execução com dois jogadores entrando. Um acaba recuando. E a entrada, de verdade, poderia ser até mesmo pela ligação. Mas o ideal, claro, para o outro lado, pela B. Vamos ver se eles vão começar a explorar um pouco mais o site da B. Realmente, Bravado focadaça ali. Pela A. Lembrando que a INTZ teve pouca preparação para Bravado nesses mapas. Talvez tenham antecipado um mapa ou outro. Acho até interessante, Guizão. Se você pegar o veto daquele confronto melhor de um, quais foram os últimos vetos da INTZ? É porque antes eles tinham o direito a vetar três mapas. Agora só tiveram o direito a vetar... E a INTZ vetou Nuke, Dust2 e Inferno. Nuke, Dust2 e Inferno. E a Bravado vetou a Mirage naquela ocasião. Vou deixar aqui interessante. E o último mapa aqui do esse confronto. Se tivermos um terceiro mapa, vai ser Trem, que é o mapa que já se enfrentaram as duas equipes. Esse é o mapa que a INTZ já tinha toda a preparação possível. Shell. Escondido apenas, né? Esperando uma flash de V. Vai aproveitando para trocar ideia com seu time. INTZ vai jogando mais um round lento e... Três jogadores na B. Agora é o Bravado, né? Bravado jogando loteria aqui, apostando muito. Foram vários rounds para A. Agora é um round mais focado para B. Volta um pouquinho mais posicionante padrão. Com dois na B. Um janela, um ligação ali, um marcando tanto a caverna quanto o palácio também. Destiny e o KN vão abarcando aqui a caverna. Vai passando os jogadores aqui um por um. Lá vem a estratégia para estimar um site A. Está de frente ainda o Detrim. A posição é um pixel mínimo. Difícil de pescar, mas ele pode surpreender muito bem a INTZ. Lá vem agora o Molotov por cima dele. Vem uma flecha, não segura ninguém. A hold dispara o Detrim. A entrada vai acontecendo e erra a sua HE também. Bom para a equipe brasileira que vai se aproximando agora. Mas aí já vem a votação. Está de frente e o Detrim escapou. Veio ele, mas o Shell foi melhor agora no combate. Sonic fica preso atrás das Smokes. Ele vai tentar antecipar. Será que vem para o banco? Espere uma flecha. A flecha veio. A flecha foi perfeita para o combate. Mas o KNG também foi rápido na vingança. O Shell vai querer plantar. Não! Está em smoke. O JT encontrou o ângulo. E com 7 segundos não há tempo de perder. A KNG saiu voando. Tenta chegar a ser 4. Pegou a bomba, mas já não dá mais tempo de plantar. É só guardar as armas agora. KNG, pressão para cima dele. KN sobrevive. KN conseguiu segurar a WP. Mas é outro ponto da gravada. E é o drama da vida da INTZ nessa partida aqui. Pouco tempo. Se tivesse alguns mais segundos, 3, 4. Poderia ter funcionado. A troca eficaz. Um belo trabalho da Bravado de comprar tempo. Cada vez que a Bravado agressiva na smoke pega uma kill e recua. Ou pega uma kill e acaba sendo trocada. A INTZ dá uma freada. Dá uma freada. E com isso a Bravado consegue impedir que o round seja brasileiro. Garantindo o sétimo pontinho. Muito no detalhe. A gente vai até falar. A gente poderia discutir. O Xande precisava ter plantado ali na caixa fogo. Poderia ter plantado um pouco mais aberto para a caverna. Você tem se tornado o plant padrão. Que é na quina ali na caixa fogo. Claro. Mas não tem como saber. Arriscou. Já está a ter o tiro por ali. Conseguiu ganhar na loteria. Que é o que vem jogando a equipe da Bravado. Ele vem agora para 5 algos também, Guizão. E só sobre o plant também, cara. Eu acho que a smoke da ligação. Que daria tranquilidade. E ia acabar. Então esse ali era o plant mais seguro possível para ele. Porque era um pouco mais escondido da base CT. E se acabasse a smoke do CT. Tinha alguém marcando já a base. Então teoricamente era a melhor oportunidade de plantar. se as smokes estivessem dissipando. Eu não sei como é que está o timing da fumaça. Mas acho que pela demora da entrada, acho que era exatamente isso. E você falou, cara. A Bravado... Eu acho que a Bravado está jogando estilo overpass aqui, né? Contra a INTZ. Porque eles estão agressivando. Estão deixando medo da INTZ. E toda hora você tem que ficar checando duas vezes todos os cantos. Para saber se eles podem dominar a sua região. O JT. Vai se reposicionar. É uma ameaça de controle direto para a A da equipe da INTZ. Mas eles queriam vir pelo meio. Vai entrando aqui de qualquer jeito. O Xelo e o Xande. Já veio nas costas do jogador. Acelerou pela caverna. Que pode surpreender. O Xelo pesca o feio de primeiro. Vai chegando nas costas. Deu na volta total ali. Eita, e agora o movimento está sendo o Xelo. O Xande perdeu a cabeça. O Xelo faz a vingança. É a eliminação importantíssima. Sabe que não vai subir de volta. Enquanto eu estou nas costas. O Deuton está vindo. E El pegou a informação. Era apenas uma CZ nas suas mãos. Agora vai passar voando. Por Dash. Busca o abate. Boa troca. Incrível. Eliminação agora. Ele vai vindo sozinho. Para defender a B. Escuta todos os passos do Xelo. Passou pulando. Ai, ai, ai. Não olhou. A informação do Xelo é que esse bomb site está livre. A informação para o seu time chegar. Trazer a C4 para cá. E o Elusive está manotando demais. Está mandando muito. Levou primeiro agora. O Dash não está na boca. O Dash não está aqui pensando em entrar ou não. Já pensei. Eu vi que estão os dois para cá. Vai ficando com pouco tempo. O KNG entrou pescando primeiro. E agora é um X2. Tem uma smoke para se proteger. E o Elusive tem uma flash para tentar trabalhar o KNG. Vem a entrada do Dash. O próximo C4 não está fácil não. Não está nem um pouco interessante ainda esse plant. Clicou. KNG dando a cobertura. C4 é colocado no chão. KNG não. Vacila não. E confirma ponto da INTZ. Respira pessoal. A INTZ sobrevive. KN God por ali jogou demais. Mas méritos também. E El. Aquele time de recuar. Ele toma muito dano. E ele se sacrifica pulando realmente para o Destiny pegar aquela kill. Porque se ele tentasse pegar a kill ele seria eliminado. E o pixel continuaria normal para o CT nas costas. Então ele pula, quebra o pixel. A troca é feita. E o Elusive tentou marodar. Fazer a jogada lá. Snacks por ali. Sorte que o Xander ainda dá uma voltadinha. O Xander era o Xander, né? Que dá aquela olhadinha. Está no mercado. Ele olha. Aí é obrigado a fazer a finalização. Mas quem conserta o round. Quem garante no final. É o King. Quinto pontinho. E lá vem o que? Lá vem forçado. Por parte da Bravado, mais uma vez. A gente consegue ver pelo menos duas Scouts. O resto da compra ainda não apareceu. Detalhe, Guizão. Em 12 rounds jogados. 4 pausas táticas pedidos pelo MPZ. Então eu não vou ter pausas táticas para a segunda metade. Mas estão dando muita ênfase em fazer um bom lado terrorista. Para poder trabalhar um pouco mais confortável de CT. E só falando, eu falei do Cello. Mas as duas eliminações do meio para ele e a abertura pela B também foram imprescindíveis. Com certeza. Oriel agora se aproximando aqui por cima do tapete da B. Chegou ali de Mach 10. Vai escutar o scope da Scout do jogador. O JT lá no meio tentando castigar. E quase, né? O tiro passou próximo ali à cabeça do KN. Quanto eu avanço no tapete da B. O Dethon. Vem, Dethon. Só se mata. Só se mata, meu filho. Oriel vem caçando ele. Já percebeu que tem mais um jogador para cá. A entrada vai acontecendo. O JT vai tomando muito dano. Oriel faz a boa molotov. Forçando o G4 se posicionar. Não, gastou o Smoke para se proteger. Enquanto isso, no meio tem três jogadores. E a gente diz que queria passar para o Elie ali. Xande agora ajuda a buscar o JT. Desceu o Yael de qualquer jeito. Atropelou mais um. Tem outro no Forest. Malandrinho está o Sonic. Xande. Castigado por esse. Já entendeu agora a equipe da NTZ. Já percebeu que tem muita gente para cá. O Yael. A galera vai entrando do mesmo jeito para cá. Yael, movimentação. A MAC 10 castiga. Não, é o KN que leva. O KN que busca mais outro. Vamos, KNG. Uou, KNG. Ponto da NTZ. Sete bravados. Seis em NTZ. Chupa, bravado. De novo não. De novo com essa historinha de forçado. Pistola. Out. Ibridão, mesmo entendendo que tinham jogadores bravados por ali, eu até acho que a vantagem numérica, a vantagem no armamento, era só não se precipitar na trocação. São dois jogadores ainda fazendo a passagem pelo tapete, com mais dois jogadores por baixo. O Sonic pega aquela kill, mas pelo L. KNG. Mais uma vez ele. Duas kills na conta. Quinto pontinho. Aliás, sexto pontinho em NTZ. Econômico total da bravado. Esse é o round para pontuar, Guizão. É o round para empatar a partida. Vamos em NTZ. Não vamos vacilar agora. Bravado tentava uma jogada aqui pelo rato. Já vem se posicionando mais para perto da B com seus jogadores. A NTZ quer entrar para lá. E o Xande vai abrindo na frente. Entendeu? Onde já se encontra o primeiro. Se escondeu pela sombra. E perdeu a cabeça no mesmo lugar. Xande. A abertura perfeita. E ela segurando o avanço do rato também. Xande. Já entendeu que tem mais um para cá. Tomou tiro. Agora viu. Está onde vi os disparos. Conseguiu a eliminação. É o rei do eco. Xandeco. Ponto NTZ. 7x7. Xandeco. Rei do eco. Por ali. 7x7. Um começo de partida que estava preocupando. Partida não. De mapa. Que estava preocupando. Nos detalhes. Estava dando melhor para a equipe da Bravado. Mas desde então. O NTZ vem explorando muito mais o home site. Eu falei da leitura. De explorar demais o home site A. E a Bravado já sabe disso. Por isso. Não só tinha mais jogadores para defender. Mas como a rotação também para lá. Era muito mais rápida. Agora vem abordando o outro lado. O que complica a vida da Bravado. Aqui precisa escolher. Setup padrão. Aposta em algum lado. Voltam. Quatro Augs. Ali na Bravado. Quatro Augs. Uma e quatro. E opa. Uma das Augs já se foi. Senhor Vito Giuseppe. KLG. Já leva o Detro de primeiro. Contra as costas. Vai chegando agora o Xello. Para ela de pegar o face de lado. Vamos Xello. Mais um pouquinho. Dá um passinho à frente. Passou agora. Já trocou de posição um pouco o jogador. E vai. Venceu o duelo ainda assim o Xello. Achei que se dá mal ali. Mas está atento. O JT pescou o Feige. Então pegou um. Ah não. Olha o que eu falei. A teoria do XR está certa. Pescoção ali. Levando o 2 de Aug. Enquanto o Iello marota. Será que vai ser malandro? Ah. Tirou no susto. Já era o primeiro jogador. Tem mais dois aqui pelo caminho. JT na base CT. O Iello vai buscar C4. E pode tentar trabalhar junto com seu companheiro. Ou simplesmente vir para o Bombo Site. O Xello vai preparar seu Smoke. Feita em direção ali a. A região da Jungle. O Otov também. Smoke Liel para garantir um planche da C4. E vai trazendo a C4 das costas. Chegou ali. Vai clicar com aquele instante. A luz do procura. O JT encontra na Smoke. E agora o Xello fica sozinho no mundo. Abandonado. Largado por aqui. Vai ter que salvar contra dois. Um de cada lado. A Morotov pode ser boa. O ângulo não foi perfeito. Mas tirou o jogo de posição. Então é o suficiente. Para o Xello garantir esse abate. Um contra um. E Lusif espera 15 segundos. O Xello vai tentando um ângulo diferenciado. Para buscar o jogador. 10 segundos faltando. Encontrou agora a movimentação. Vamos Xello. Tem que ser rápido. Encontrou. E buscou o oitavo round. Avançou o Lusif para tomar tiro na cara. Pontaço do Xello mais uma vez. De novo o Xello. A importância que ele vem tendo. Se a gente está falando do KNG. O KNG terminou o Ralf com 15 eliminações. 110 de ADR. Realmente ele é um ponto muito fora da curva. O Xello veio logo na sequência com 13 eliminações. E 94 de ADR. Praticamente todo round ele conseguiu sua eliminação. Compareceu nesse último round. E aí garantiu 8x7. Achei que não ia dar. Mas Brasil na frente. É isso Guizão. Brasil está na frente aqui do confronto. Faltam 8 rounds. Vamos para o intervalo. Voltamos já já. Achei que não ia dar. Achei que não ia dar. Achei que não ia dar. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL XANDELS LEVOU DOIS TEM UMA FLESH É O COMBATE COM ELA O DETRUNY VAI DANDO A VOLTA NELE XANDE ESTREIFANDO NÃO DEU CERTO MAS CHAMOU A TENÇÃO O SUFFICIENTE PRO CHELO CHEGAR NAS COSTAS PONTO DA NTZ É, MAS MESMO ASSIM MERECE UM VIMOZÃO PORQUE É 3 KILLS PRA ELE O ROUD COMPLICADÍSIMO COMO EU FALEI OS DOIS JOGADORES DE AWP O YELL E TAMBÉM O KNG ACERTARAM SEUS DISPAROS O PROBLEMA É QUE NÃO FORAM FATAIS DEPOIS DISSO A GENTE VIU UMA DESVANTAGEM NUMÉRICA O XANDE CONSEGUE A PRIMEIRA O DESCLE GARANTE TAMBÉM A ROTAÇÃO ACONTECE SE O XANDE NÃO CHEGA ALI PRA GARANTIR A PELO MENOS A SEGURANÇA JUNTO COM O YELL ENTÃO VAMOS LÁ YELL AVANÇADO PODEMOS A MELHOR OPÇÃO TALBÉS NA COZINHA FOSSE UM POUCO MELHOR PORQUE LÁ SÃO DOIS ÂNGUIS QUE OS TEGS TEM QUE OLHAR NA HORA DE FAZER SUA ENTRADA MAS ESSA INFORMAÇÃO DE ESTAR AVANÇADO DEU TEMPO DE PASSAR A CALP SEUS COMPANHEIROS E AÍ ELE OUVIU A FLESH CHEGA O RESTO PRA GARANTIR ENTÃO MAIS UM PONTINHO NO SUFOCO ONZE LVZ 9 PRA BRAVADO SUFOCO GUIZÃO ROUND A ROUND PONTO A PONTO OLHA QUE MONITO DO XANDE QUE PARTIL PRA CIMA E RESOLVEU TEMPO DO CHELO CHEAR E AGORA ONZE A NOVE A EQUIPE DA BRAVADO MAIS UMA COMPRA NÃO FOI COMPLETINHA MAS TÁ PRATICAMENTE NO MESMO NÍVEL QUE A EQUIPE DA INTZ ROUNDE CHAVE É ROUNDE CHAVE QUEM PERDER NO PRÓXIMO NÃO TEM ENTÃO PODERIA SER INTZ SENDENDO O EMPATE OU ENTÃO ASSUMINDO UMA LIDERANÇA MUITO GRANDE BRAVADO PREPARA AQUI UMA ENTRADA PELA CAVERNA ATENDIDA PELO PALAÇO TAMEM E DOIS PELO MEIÃO AINDA NÃO SE COMPROMETENDO AQUI EXATAMENTE QUEM QUE VAI ENTRA PRIMEIRO MAS PELO JEITO A ESTRATÉGIA A SMOKE VAI DISCIPAR A QUIQUE INSTANTE O DASHNI PODE SOBREDER LA VEM ELE PEGOU A PRIMEIRO JUTO DO CHELO CASTIGAM OS DOIS NO MEIO A TROCA ACAVA SUGINDO SÓ COM O DASHNI CAINDO ELUSIV TENTANDO BUSCAR UM CAMINHO E TEM UMA SMOKE PRA SER FEITA TABELADA INTERESSANTE EM DIREÇÃO A CABEZEA O CHELO VAI CAIR LAS MÃS DO DATROR ENQUANTO O KNG PACHOU PRA CIMA AGRIÇÃO AGORA ACABA SENDO RUIM ERRA O DISPARO NÃO CONSEGUE SE PROTEGER O XANDE TAMBÉM NÃO OLHOU NEM O BOMB SÓ DEU A CARA DIRETO SE DEU MAL E O ROUND FICA PRA BRAVADO DO GUIZÃO SEM ECONOMÍRICO DA INTZ NEM PRESSÃO DE NEM PRO PRÓXIMO É, BOL TRABALHO INICIAL ALI PELA LIGAÇÃO ELE SABEM QUE NO VEM ESSE SPLIT PRA A SEMPRE VAI TER O TRABALHO PELA LIGAÇÃO OU ATRASADO OU ENTÃO ABRINDO AS PORTAS POR ALI O PROBLEMA FOI LOGO NA SEQUÊNCIA PELA ESSE NO TRABALHO PRA CIMA DO CHELO TEVE UMA PRIMEIRA FLASH, ELE VIRA TEM A SMOKE E A SEGUNDA FLASH AÍ É DIMAIS PRA ELE FICAR CEGO E DEPOIS REALMENTE O KNG TENTA CHAMAR A RESPONSABILIDADE ACABA ERRENDO O TIR E ELIMINADO E O RESTO ACABA INDO PELO RALO JUNTO FORÇADO DA INTZ NESTE MOMENTO FALÁVAMOS DA IMPORTÂNCIA DO RAUND ANTERIOR E É HUSH B HUSH B TEM DOES JODOS NO RAPO POR PARA DO INTZ O XANDE SOZINHO PRA SEGURAR ESSE BOND INTEIRO O XANDE, VAI SER PELO DE LADO ACABOU APOSTANDO QUE TEM PRA OTRA REGIÃO QUANTO O KNG TROPELA JUNTTO DO DASHN AGORA O DETRONE, JÁ CHEGOU PRA ALI JÁ PEGOU A M4 PODE FUGIR O DASHN PASSA PELAS CHAMAS TO THE FIRE AND FLAMES NÃO SOBREVIVE O CHELO AGORA TAMBÉM CHEGANDO DE MC10 EM CUNHOS TOMAMO NA TESTA E ÚLTIMO VIVO É O YELL, CASTIGOU MUITO MAS NÃO FINALIZA O FAVORITO BRAVADO EMPATA E AGORA A ECO DA INTZ É, VEM PARA RESOLUÇÃO RÁPIDA SABIA DO ARMAMENTO E PRINCIPALMENTE SE VOCÊ ESTÁ NO FORÇADO, ESTÁ NO ECONÔMICO VOCÊ NÃO VAI PRIORIZAR SUAS GRANADAS 100 GRANADAS PRA FAZER UM ANTIRUSH E QUALQUI OUTRO TRABALHO DE DEFESA PELA B TINHA UM AVANÇO PELO RATO MAS O XANDE COITADO OLHAR PRA FRENTE ONDE PODE CAIR O PRIMEIRO JOGADOR PRA JANELA OLHAR PRA TRÁS ELE ACABA SENDO PEGO O RESTO DEPOIS DE NOVO DESENCADEIA TUDO IGUAL MAS SEM INVESTIMENTOS NESSE ROUND PRA EQUIPA BRASILEIRA É, CHANCE DE BRAVADO ASSUMIR A FRENTE DO PLACAR XANDE JÁ TOMOU FLETE NA CARA VEM UM AVANÇO NO MEIO DOS BRASILEIROS CONSEGUIRAM UM CARTIGAR UM LEVA O SEGUNDO UM ESTRAGO JÁ INTERESSANTE SERIA AINDA MAIS SE NÃO FOSSE O DETRINE AGORA COM ESSE ESPETINHO BRASILEIRO ARROS E FEIJÃO NO MESMO ESPETO VAMOS VER AGORA SOZINHO O KNG TENTANDO FAZER O SEU ESTRAGO ALI COM A SUA USP SÓ SENDO MUITO MALANDO SÓ UM VACIO DA BRAVADO PRO KNG PODER FAZER UM ESTRAGO GRANDE O SERÁ QUE NÃO? O KNG É PERIGOSO ESCUTOU A MOVEMTAÇÃO PRO MEIÃO TENTOU SE REPOSICIONAR AQUI JÁ TAVA ALI PARA BAIXO DA GENELA O SONIC E AGORA SONIC ABRINDO PIXEL A PIXEL OLHOU O LADO E OLHOU PRO O OTRO PONTO DA BRAVADO NÃO TEM ESTRAGO A MAIS NO KNG É, DUAS ELIMINAÇÕES QUASE FOI MAIS TOMOU O HS ESPETO DE ARROS E LOGO NA SEQUÊNCIA UM X3 REALMENTE NÃO TINHA MUITO QUE FAZER O TRABALHO POR ALI TALVÊS É UM APOIO PELO L JUSTAMENTE PRA NÃO DEIXAR O ÂNGULO SEU MESMO QUANDO CÊ DA O SPRAY ALI NO MEIO CÊ DA O SPRAY SÓ AGORA CÊ TEM APOIO PELO L VOCÊ NÃO CONSEGUE FOCAR EM TODOS OS JOGADORES MAS MESMO ASSIM SERVIU PARA DUAS RIOs CÊ TÁ AQUI NO ESPETO DE LINGUISTA NÉ GUIZÃO O QUE EU SEI AH BEM MELHOR BIDÃO CÊ É LOUCO QUER QUE EU BOTE A BINDY AQUI ENQUANTO O ILUSIVE TÁ BARCANDO LÁ DO TAPETE TÁ BEM NÃO NÃO DEIXA PRA LÁ SONIC MARCA A CAVERA E AVANÇA O CONTROLLE DO MEIO POR PARTE DO BRAVADO AGORA BEM SUCEDIDO A INTZ NÃO VAI TENTAR COMBATÊ-LOS POR ENQUOTO BRAVADO INTZ É O ÚLTIMO JOGO DO DIA AQUI NO MARIO DA AMÉRICA AMANHÃO TEMOS JOGO DA FURIA JÁ CONFIRMADO PRA VOCÊS TEM TAMBÉM A NRG ENFRENTANDO A EQUIPE DA ENVY E O VENCIDOR DESSE JOGO VAI JOGAR CONTRA A FURIA ENTZ ESPERAMOS QUE SEJA INTZ CONTRA A FURIA ISSO NOS JOGOS NO MINOR DA AMÉRICA TEM TAMBÉM O MINOR DA ASIA MAIS CEDO AGORA NÃO SEM BRIGA NO CHAT GALERA TÁ TODO MUNDO AQUI TORCENDO PELA MESMA COISA PELOS BRASILEIROS VAMO LÁ VAMO LÁ CHELO MEU DEUS QUE ARRASTARAM QUE ISSO CHELO LINDO LANCE LEVA QUATRO MEU AMIGO CHELO ASSINA MEU PED ASSINA MEU MOUSE ASSINA MEU TECLADO ASSINA MINHA VIDA MEU AMIGO QUE MONSTRO GUIZÃO É PODE BOTAR MEU MAMILO AI NA CONTA TAMBÉM QUEM LE QUISER ASSINAR É DELE QUATRO ELIMINAÇÕES EU ACHO QUE FOI ISSO AS PRIMEIRAS ALI REALMENTE PARECEM O DM O DM ESTÁ EM DIA PRO CHELO KING SALVA ENTÃO A ENTRADA DA BRAVADA TENTATIVA DE ENTRADA PORQUE NÃO VAI PASSAR NINGUÉM VOLTAMOS AQUELA SITUAÇÃO DE ROUND-CHAVE IMPORTANTÍSIMO PRECISA VENCER VAMO INTZ VAMO GALERA VAMO TORCER QUE ISSO 12x12 A TORCIDA CADE ELA TEM QUE BOTAR A GALERA PRA CIMA EMBURRAR PRA MANDAR MUITA ENERGIA INTZ 12 BRAVADO 12 TAMBÉM QUE APRONTOU O CHELO ABSURDO CARA ESSA INTZ TÁ TODO MUNDO TRABALANDO MUITO BEM TODO MUNDO TEM ESSOS MOMENTOS DE BRILHANTISMO NECESSÁRIOS DEMAIS OPA XANDI TOMOU NA JACA IEL TENTA MAROTAR VAI LEVAR O SORIC PRIMEIRO VAMO IELZERA LEVOU O SEGUNDO O JT DÁ PASSAGEM TAMBÉM ESPERA TÁ PRESO AQUI POR CIMA O DASH NÃO SE COMAS POR AJUDAR MAS NÃO PRECISA O YAL SE VIRA SOZINHO AGORA SE QUATIFICOU LÁ POR CIMA E O DASH JÁ CHEGOU PRA FAZER A BAGUNCINHA PRA FAZER O ESTRAGO LEVA O FAILE TAMBÉM E O ÚLTIMO VIVO É O JT CHELO VAI DANDO AQUI O PASSINHO DO MOONWALK APRENDENDO A ESCAPAR A JOGAR COM SERIEDADE E DEIXA O JT LIVRE DOMINANDO O MERCADO FICA A VONTADE MOÇO PEGA O QUE SE QUISER E TÁ VAZIO O MERCADO OS BRASILIANS JÁ PASSARAM E NÃO VÃO DEIXAR CHANCE ALGUMO PRA VOCÊ VAI OLHANDO AQUI AGORA SE ENCONTRAR ALGUM ADVERSÁRIO 30 SEGUNDOS AINDA PRA ELE TEM QUE RECUPERAR C4 MAS O DASH NÃO TÁ DE OLHO E ASSIM QUE O DASH NÃO CHAMAR O CHELO PODE DAR UM PASSINHO PRA FRENTE E O CIDADO TAMBÉM JT TENTA MOVIMENTAÇÃO VAI SE APROXIMAR AGORA E TOMA ELIMINADO VIRA VIRA VIROU GUIZÃO APRENDI NO TROPA DE ELITE O BORRO É DO BAIANO BAIANO YEL POR ALI CONTROLANDO MUITO BEM Você ACABOU DE FALAR A INTZ CLARO TEM O KNG QUE É O PONTO FORA DA CURVA MAS TODO MUNDO ALI CONSEGUE BRILHAR A GENTE VIU O CHELO FAZENDO A DIFERENÇA NA A E AGORA O YEL PELA B SEGURANDO TODO MUNDO TRÊS ELIMINAÇÕES CAI A C4 JATINHO FLANCO VIRA DE NOVO INTZ BRASIL NA FRENTE E AGORA AMIGÃO TÁ EM PAUSA PÉ DE CHOQUE PAUSA DA ABRAVADO NÃO TEM GRANA É GUIZÃO MORRO DO BAIANO MAS AO CONTRÁRIO NÃO VAI DESCER NINGUÉM NÃO EM VÊ DE SUBIR NÃO VAI DESCER O GALERA CONSEGUIU PROTEGER MUITO BEM A C4 DOZE ABRAVADO 13 PARA INTZ E ABRAVADO VAI TER QUE VOLTAR A UM ROUND MÁS ECONÔMICO AQUI OLHA DIA SÓ MOVIMENTAÇÃO NÃO FOI ESFICIENTE CZ EMPURS DO FEITO OPA ESTRATÉGIA DE SMOKES ATENÇÃO INTZ NÃO É HORA DE SER HERÓI O SHELLO AGORA TÁ AVANÇADO SOZINHO VAI PUSHAR DE AJUDA ELE ESTÁ VENDIDO TÁ VENDIDO O SHELLO AGORA NA SUA POSIÇÃO VEM AS SMOKES É AQUELA 5 É AQUELA 5 O SMOKES PRA GARANTIR A PASSAGEM E O PLANTE O SHELLO TÁ PRESO NA SUMAÇA POR ENQUANTO SEM PROBLEMA ENQUANTO ISSO AGORA VEM TODO MUNDO E O DASH ENRIO 3 AC4 VAI SER PLANTADA NÓS QUE ISSO OLHAÇÃO O SHELLO MEU DEUS DO CELO O QUE QUE TÁ ACONTECENDO NÃO 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 PEDE PAUSA AGORA INVESTIGUE O SHELLO PARA PARA QUE ISSO O MOUSE ATIROU SOZINHO CERTEZA QUE AH CHELLO DESLIGA O WORD.EXE E AÍ O SIB TÁ COM VIRUS E O PONTO 14 É 12 PLANTOU BIDEL NÃO TEM PROBLEMA NESSE MOMENTO É IMPORTANTE A PONTUAÇÃO CLARO SE EVITASSE O PLANTE SERÁ MELHOR AINDA SEGOS JOGADORES DA BRAVADA TENTARAM MAROTAR SÃO 5 SMOKES 1 SMOKES 1 SMOKES 1 FLASH E TENTAR SURPENDER ALGUÉM PRÓXIMO A JUNGLE CABECINHA LIGAÇÃO O PROBLEMA QUE NÃO ERA POR ALI O DESTINY ESTAVA PELO FOGO AH GUIZÃO DEPOIS DESSE JOGO VINDO PRA CIMA DELES CHEVA PESCADO PELO DETRONI XAND FEZ A TROCA RÁPIDA Sera que vai conseguir Buscar mais um Deixou uma garrezinha No bolso ali do DETRONI Mas agora vai deixar esse meião Pros sul africanos Tenta recuar Mas ai 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 Entrou ao mesmo tempo ali O SONIC PELÁ AÊ PESCOU O JORADOR NÃO PODE VACILAR NADA DE VAMOS VER AGORA KNG Voltando pra cá Vai cravar na passagem Vem acertando Um disparo importante Quebra Mas já passou mais um O JT por ali por cima O KNG Viu Não acertou arrastado Mas já sabe Tem informação aí E o XAND pode se defender Melhor agora por aqui Bolotov O XAND vai queimando o JT A Smoke pra proteger o jogador Vem o XAND por cima Segura XANDão Não deixa ela descer não Vem agora o primeiro PESCa o primeiro XAND Segurou o spray Ficou sem bala A USP NA USP NA USP XAND 15x12 Olha o Apocão Exatamente o que eu tô fazendo Apocão Grita pra aí gente Meu amigo Que partida emocionante essa Vamos lá bidão Essa bala do KNG A leitura A rotação precisa Precisava ter chegado naquele momento Era um 3x2 Pega a primeira kill Traz pra igualdade Nesse momento Já tinha o controle de bomba e sai Os brasileiros Não sabiam o que fazer Ficou perdido E olha o TC ali ó TC Tomamo no É amigão Não tá fácil não Três match points Pra INTZ Três chances de garantir top 4 no Major Guizão E se a equipe da INTZ garantir top 4 Digo mais hein Top 3 garantido pro time brasileiro Isso já tá confirmado E a batalha por mais acontece Ainda podemos garantir Top 2 Pros 2 times E a vaga Para a próxima etapa né Pro Major de verdade Mas isso Precisa agora aqui da INTZ Mais um pontinho INTZ Só mais um pontinho Contrabravado Vamo que vamo Fade de CZ Duas Galilus Uma UMP Uma K É o que tem pra hoje Não é muita coisa Tem poucas bombas também É a melhor oportunidade que vai ter Pra fechar esse jogo Xande Com a Swag Tem bala agora Recarregou ali Vai ter bastante projétil pra disparar Vai rolar um pezinho pro Hélio Xande tá escondido no Moscou Mas quem não tá escondido é o Hélio 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 escapou ali Muito bem Quebra um O Moscou 5 Xande Tenta se reposicionar Fica na janela Enquanto vem a Molotov do Hélio Pra tirar a visão da ligação né O KNG por enquanto protegido por ela Mas tem que ficar atento Opa Só viu o topete Uiaiaiai Tão próximo Vai encontrar mais um Lá vem a entrada Pesca o Fade Ficou cego mas ele nos protegeu Na caverna vem entrar o jogador Mais uma flash KNG Em apuros Caiu o dash do varado KNG também é castigado Mas o Xande Chegou chegando Chegou buscando Xelo Olha ele Malandrinho Marotinho Vamos Xelo Busca esse kill E agora é só mais um É só o Detrony Pra acabar Pra fechar Pra garantir ele No trezentos playoff Pra garantir o Brasil No top 3 do Maio da América Vamos ver o Hélio Se movimentando Não viu o jogador na janela hein É a chance do Detrony Marotou Ninguém sabe da posição dele Tá esperando por aqui 30 segundos Final do round Vem chegando Vai se aproximando É o Xande Que tá na ligação É o ajuda na areia Ele escondidinho É o Xelo Vai buscar aqui O Xande Meu Deus Caem os dois É agora o Hélio Vamos Bahia Vamos Hélio Marcando a passagem ali Esperando o erro 14 segundos Tirou a mira Não Tirou a mira da hora errada 10 segundos Todos o plant da C4 Vai acontecer O Hélio não tem essa informação E agora Terá que trabalhar Contraria o tempo Vamos ver o Hélio Pulou o jogador Tentando informação Não teve visão dele O Hélio Não sabe pra onde está o Detrony Que passa A vida do Hélio tá complicada Tá difícil Isso Ele tem defuso Ele tem uma AUG Agora pra trabalhar Mas o Detrony pode escolher em qualquer lugar Tem ali apenas uma flash Uma Hélio e eu Vamos ver Se ele consegue fazer o atropelo Faz a sua bang Hélio é verdade Vem o avanço Errou o tiro do Detrony Vamo Hélio Vamo Hélio Vamo Hélio Vamo Hélio É só desarmar Ele bota o código Ele garante E NTZ Passa de fase Brasil Estamos com dois times nos play-offs Vamo NTZ Vamo FURIA A briga continua Guizão É nosso Videl É nosso Que partidaça Apesar de 2 a 0 Ainda podia perder esse mapa E NTZ que teria trem Mas não precisou No sufoco Na alegria Garantiu então O 2 a 0 Avança Para os play-offs Do minor Duas equipes brasileiras Continuam em busca Da vaga no Major E Videl Pedindo desculpa pra galera Que a gente as vezes não se contém Além de tudo A gente transmite A gente torce demais Pelo sucesso dos brasileiros Com certeza Guizão A gente torce muito A gente tá sempre ali Acompanhando esses caras Crescer No sinal internacional E olha NTZ cara Com mudança na line-up Era um pouco incerto Nesse saber quão bem Que eles conseguiriam ir O Yael falou Tinha 10 dias de preparação No bootcamp E cara Conseguiram bater abravado É uma equipe Que tá fazendo um bom trabalho Tá tentando buscar Seu espaço no mundo Eles tão fazendo aquela campanha De arrecadação Pra permanecer nos Estados Unidos Trabalhando um pouco mais E olha só NTZ cara O que que eles conseguiram aprontar Que vitória Magnífica Pro nosso cenário brasileiro Pra NTZ Seus jogadores Parabéns a Pocão Mais um time de sucesso Pra ele cara E agora Vamos torcer pros meninos né Se eles conseguem continuar Mas amanhã Guizão Amanhã não tem torcida Pra mim não cara Amanhã Eu quero ver o circo pegar fogo Não Amanhã é o seguinte Amanhã é a mesma loja Que nós utilizamos Com o Imperial contra o NTZ Que a equipe melhor preparada Vença É Tem que ser justiça Os brasileiros Tem que ir adiante Então quem tiver mais chance Que vença a partida E quem perder Que consiga garantir Então a terceira colocação A terceira colocação Vale vaga Pra repescagem Que também vale vaga No classificatório final Ali pro Major né O último qualify Então Deu o Brasil hoje Por muito pouco Não deu Team One né Pra quem assistiu Sabe o que eu tô falando Pra quem não assistiu Team One venceu o primeiro mapa O segundo mapa Perdeu na prorrogação E no terceiro mapa Tinha vantagem Mas acabou perdendo Por 16 a 14 Um pecado Mas ainda temos Duas equipes Pra apoiar Aí hoje também Começamos o dia Com o confronto da Contra Imperial né Então não tinha Como outro time brasileiro Continuar vivo Cara Ai Passou tão próximo Pra Team One Cara é uma pena Sinto muito Pelos jogadores lá Mas Enfim né Com certeza Terão muitos campeonatos Pela frente A galera que tá Sempre muito dedicada E também com o apoio Muito forte Dessa organização aí Que tá batalhando bastante Pra colocá-los Em altos patamares Vamos ver a entrevista Agora Quem que vai ser Vai ser o Yell agora Vai ser um pouco mais tranquilo Yell hein E agora Vamos passar por A malucação Você perdeu Pra Bravado No primeiro jogo Que você jogou O melhor de uma Você voltou Mas você teve que jogar Dois melhores de três Back-to-back O que isso levou de vocês? Porque deve ter sido Tão muita energia A gente jogou Um MD3 Um MD1 Com Bravado E perdeu E a gente veio Da Lower Bracket E jogou duas MD3 O que tirou da gente Essas duas MD3 Pra gente ganhar a partida? A gente conversou bastante Entre a gente A gente acertou As coisas que a gente Tava errando E a gente se dedicou Muito a esse tempo Então acho que Campeonato é diferente E eu acho que a gente Conseguiu Acertar todos os erros Que a gente tinha E a gente veio muito Na pegada Pra ganhar esses dois jogos Eu acho que é isso Uh, nós tivemos Um grande conversa Antes dos matchs E uh E uh Nossa dedicação Foi tão grande Que nós fixamos Um monte de erros Durante esses dois BO3 E E É isso Agora quando se trata De como vocês Vem se juntaram Como um time Esse foi um projeto Especialmente com K&G Para o INTZ Para construir esse roster E tentar fazer algo Para chegar tão longe Você já fez isso Para as etapas Com o que você disse Para mim antes Com 10 dias de prática Você conseguiu fazer Uma coisa incrível Mas isso agora Porque o Brasil Parece tão forte Mas vocês Vocês parecem Nunca desistir É Ele perguntou Que a gente montou Um time novo E que E que a gente Veio para esse minor Com 10 dias de preparação só E que a gente nunca desiste O que é isso? Como você se sente? A preparação foi muito difícil Porque quando muda Dois jogadores É muito difícil Troca posição Troca tudo E da onde eu vim Desistir É uma coisa que não existe Então Só da gente estar aqui A gente é vencedor E é isso Vamos para os playoffs E vamos dar o nosso melhor Que eu acho que a gente vai conseguir essa vaga Nossa preparação foi muito difícil Porque nós mudamos Porque nós mudamos E nós mudamos E nós mudamos E quando nós nascemos Ele diz que nunca nos desiste E nós somos Apenas para estar aqui Mas nós queremos Apenas para a Major E nós mudamos Para fazer isso Você está certamente É certo Nós precisamos Apenas para nós Ele está agradecido Ele nunca vai nos desiste Porque nós nunca vai nos desiste E é isso Troca o tiro com nós Muito obrigado Muito obrigado Parabéns de novo O KNG se reinventou também O INTZ Acho que ele poderia ter feito Uma pergunta um pouco mais focada Para o KNG Já que é difícil de ter Em entrevistas como essa Mas ficou bem generalizado Vocês viram que as perguntas Não foram tão bem parecidas Como as que o Yao passou Para o KNG Só no final que ele falou em inglês O Yao respondeu que O cara perguntou Como é que vocês vão conseguir Consertar seus erros Se tiver algum problema De terrorista e tal O Yao falou que eles Tiveram sim Alguns problemas Eles vão tentar se reinventar Nesse sentido Vão tentar melhorar Principalmente os problemas De comunicação Que eles sentiam Nesse partido E poder trabalhar melhor Nos próximos dias Mais uma coisa Senna? Não, não Da entrevista ali Agradecer também ao KNG Que falou O KNG não né Do Yao que estava falando em inglês Muita gente não entende Mas para seguir O Guizão e o Bida No Instagram Nas redes sociais Que os caras E troca tiro com nós Então obrigado aí Pela moral Tamo junto Tchau Tchau Tchau